Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo sinta-se saudado. Aqui quem está falando é o João Oliveira do canal J.F. Oliveira. Está fazendo um tempinho que eu não gravo uns vídeos, hoje resolvi gravar uns videozinhos, eu estava fazendo aqui uma obra na área onde eu resido, aqui no meu quintal, onde eu crio meus bichinhos. Hoje estou aqui eu e a Julinha, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu virar o vídeo aqui para vocês verem a Júlia. Aqui está brincando com o gatinho, aqui a Julinha, aqui está cheio de material por aqui, como vocês podem ver, que a obra está correndo solta aqui, ali umas galinhazinhas, estão dando uma ciscadinha, bebendo uma aguinha. E está cheio de obra por aqui, ferro velho que eu catei, aterro que está acontecendo por aqui. Então vamos dar mais uma viradinha aqui, olha para cá também, está tudo cheio de terra. E a gente está devagarzinho ajeitando o nosso quintalzinho, onde a gente cria os nossos bichinhos aqui, galinhas, nossos gatinhos, para a galerinha se divertir. Agora a gente vai dar uma visitada nos ninhos, eu mudei os ninhos do lugar, deixa eu virar o vídeo novamente. Então, como eu estava dizendo, mudei os ninhos de lugar e estava esperando as galinhas colocarem alguns ovinhos. Vocês devem lembrar que nos vídeos anteriores, eu estava cheio de ovinhos e cheio de pintinhos, porque aqueles ovinhos eclodiram, a mãe chocou, a galinha chocou eles lá e eclodiram os ovinhos. Só que infelizmente os pintinhos morreram todos, eles não resistiram. Acho que eu errei aqui na parte de cuidado com eles, também vieram alguns animais aqui e pegaram alguns. E por fim não consegui ficar com nenhum, mas valeu a experiência. E agora já tem novos ovinhos, já tem novos ovinhos. Olha, a Julinha está querendo aparecer no vídeo aqui, apareceu a Julinha. Está sorrindo porque ela perdeu os dentinhos. Então, vamos visitar o novo ninho, vamos ver se já tem mais ovinhos lá. Vamos dar uma olhada lá. Julinha, tu vai comigo? Não, 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 não. Vem aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu virar o vídeo novamente e a gente vai visitar o ninho para ver se já tem alguns ovinhos. Vamos lá. Bora, Julinha, comigo. Vem. Vamos caminhando. Vamos ver como é que está aqui. E aqui está tudo em obra. Está tudo em obra aqui. Tudo em obra. Madeira separada, aterro rolando, tubulação. A gente está organizando. Vamos por aqui. Os gatinhos estão aqui. Daqui a pouco a gente vai alimentar os gatinhos. E olha aqui. Aqui foi o local onde eu coloquei os ninhos. E a gente vai dar uma olhada. O primeiro ninho está vazio. Mais o segundo ninho. Olha aí, galerinha. Cheio de ovinhos. Olha aí. Todo dia tem dois, três ovinhos aqui sendo colocados. Tem mais um ninho aqui, mas está vazio também. Mas as galinhas procuram aqui. E eu e a Julinha vamos colher alguns ovinhos. Vem, Julinha. Vamos pegar uns ovinhos aqui. Pega aí, Julinha. Não vai deixar cair. Segura bem aqui. Segura firme. Não pode quebrar os ovinhos. Só os marrons. Só os marrons. Deixa os azulzinhos aí. Com cuidado. Isso. Mais. Mais. Tá bom. Deixa os ovinhos azuis aqui. Vocês podem ver que tem ovinho azul aqui. Raridade. Agora segura. Quatro marrons e quatro azuis. Segura firme. Não pode deixar cair. Nem quebrar. Quer que eu leve? Então bora. Bora aí. Vamos levar aqui os ovinhos. Que esses serão consumidos hoje. São ovinhos de caipira. Ovinhos de caipira. Vamos lá. Julinha tá chamando aqui. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vídeo só pra gente saber que vale a pena cuidar dos bichinhos aqui. Julinha tá chamando os gatinhos aqui. Deixa eu voltar aqui pra mim o vídeo. Voltamos. Já sentei aqui de novo. Víram os nossos ovinhos. Estão aqui. E a gente vai voltar no outro dia com mais novidades aqui. Da nossa áreazinha de criação aqui. Legal? Tá? Olha os gatinhos aqui. Esse aqui é o petisco. Esse aqui é o chuvisco. Tem mais um. Deixa eu ver se ele aparece aqui. É, galerinha. O valente não apareceu. Mas olha aí. Aqui tá a mãe deles. Essa aqui tem o colazinho. Aqui tem o petisco. E aqui tem o chuvisco. Eram quatro gatinhos. Mais um. Já levaram. E os outros três filhotinhos estão espalhados aqui. Dois estão aqui comendo agora com a mãe deles. Comprei uma ração pra eles. Tá aqui o outro. Chuvisco. Petisco. E mamãe gato. Mamãe gato tá aqui. E eles estavam comendo aqui. Comprei também o uísca. Não tô ganhando nada pra fazer isso. Mas é bom sempre a gente dar um. Um produtozinho de qualidade pros nossos animaizinhos. De vez em quando. Ou sempre que é possível. E eles gostam desse. Desse. Desse uíscas, né? Uíscas. Aí vem eu compro de carne. Às vezes de frango. E dou pros gatinhos aqui. Pra se alimentarem. Isso é muito bom. Pra que eles tenham. Um desenvolvimento mais saudável. Tá? Essa gatinha aqui. Ela é caçadora. Se aparecer ratinho por aqui. Ela caça eles. Olha lá. Lá vai ali o outro gatinho embora. Que ele já tá de barriguinha cheia. O petisco é comilão. Ele gosta de comer, comer, comer. Tô esperando o outro irmãozinho dele. Que é o valente. Valente porque ele é muito valente mesmo. Ele gosta de ficar atacando a gente quando a gente tá brincando. Por isso que o nome dele é valente. Tá? Então mamãe gato já comeu. Petisco já comeu. Chuvisco já comeu. E olha quem tá vendo aqui pra tentar beliscar a comida deles aqui, ó. Olha. Tomou logo uma patada logo, viu? Pra não chegar perto da comida dos gatinhos. O mamãe gato não gosta. Olha lá vendo? Vai tomar patada, ó. Vai tomar patada. Presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Vai tomar patada. Presta atenção. Olha a mamãe gato. Olha a mamãe gato. Mamãe gato vai dar de uma patada nela. Sai, 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 sai. Essa comida é dos gatinhos. Vocês têm o milho de vocês. Então é isso, galerinha. Fico por aqui. E a gente vai se ver num outro momento, num próximo vídeo. Legal? Acompanhe aí nosso canal. Não esquece de compartilhar. Deixar seu like se você gosta desse conteúdo. Tá? E muito legal a gente poder se distrair cuidando dos animaizinhos. Isso daí. Uma terapia muito boa. Tchau.